Vou dividir em dois cenários, uma pessoa jurídica multinacional, então, portanto, que ela vai ter uma composição acionária, onde ela tem uma assembleia, ela vai ter acionistas, ela tem que prestar satisfações ao mercado de uma maneira muito mais transparente, ela efetivamente tem as suas regras e políticas internas, então, naturalmente, os seus empregados, eles devem ser conhecedores dessas políticas internas, de modo a, então, portanto, participarem numa medida de colaborar com a pessoa jurídica, onde a física e a jurídica, conjuntamente, vão apresentar evidências e vão procurar, então, portanto, junto às autoridades, uma mitigação de sanção, quer seja para a física e numa outra esfera, quer seja para a jurídica. Numa esfera onde a gente tenha um cenário onde a pessoa jurídica não é uma multinacional, ela não tem uma cultura de compliance e eu vou ter uma cultura de eu vou delatar alguém, já é um cenário um pouco mais tumultuado, vamos dizer assim, onde a gente pode entender que possa existir um conflito de interesses, então, jurídica e física, o melhor cenário é que elas caminhem conjuntamente, de modo a troca de provas e mitigação de sanção. Via de regra, é muito difícil que uma empresa, a não ser que, por exemplo, a administração atual da empresa tenha uma conduta totalmente contrária daquela indivídua, uma postura, um interesse totalmente diverso daquele indivíduo, a empresa vai lá, colabora, entrega todas as evidências e não interage com esse indivíduo. Via de regra, com o objetivo de minimizar o lapso, a carência legal que nós temos, por conta, devido ao fato de que as disposições sobre leniência da linha de corrupção não prevêem nada sobre a responsabilidade individual, o que nós temos feito na prática é coordenar as iniciativas, ou seja, o indivíduo negocia uma delação, paralelamente a empresa faz a sua colaboração com amparo nas disposições da linha de corrupção e dessa forma você mitiga os problemas, que você tem questões concomitantes sendo negociadas. Mas se isso não acontecer, o fato é que ao colaborar a empresa expõe seus indivíduos e constitui prova contra eles.